É a casa das mulheres e do Arthur. Dona Odete é a irmã mais velha e não tem filhos. Dona Maria Luisa tem duas filhas e dois netos. Também mora na casa uma sobrinha que estava no trabalho. Ali não tem aperto, porque todo mundo se ajuda em tudo. E o fato de ser mãe solteira, Dona Maria Luisa, é mais difícil para criar as crianças sozinha? Ah, eu acho que não. Me encaro bem porque não foi totalmente eu sozinha. Com a ajuda das minhas irmãs, a minha mãe. No Brasil, 37% das famílias são chefiadas por mulheres. Na região metropolitana de Porto Alegre, 27. Aluguel, luz, água, telefone, gás, alimentação, escola, transporte. Ou seja, é o salário delas que paga as contas da casa. Eu ganho mais que elas. Aí eu ajudo. O supermercado elas vão, eu também vou. Sabe como é que é? Dona Odete já está aposentada, mas continua trabalhando como doméstica aos 81 anos de idade. Eu ia no colégio, já ia numa casa, uma família varrer, varrer a caçada. Acho que eu tinha o quê? Uns 10 anos por aí. Já ganhava o seu dinheirinho? Sempre trabalhando. Desde que eu não conheço por gente. Dona Maria Luisa também aprendeu a costurar cedo com a mãe. Aos 76 anos, não se intimida com o buraquinho da agulha da máquina. É mais é reforma. Bainha de calça, ajuste, essas coisas assim. E com isso a senhora se defende para pagar as contas do mês? Porque eu tenho aposentadoria também. No mercado da grande Porto Alegre, as mulheres representam 46% dos ocupados. Desde o ano 2000, o salário médio feminino cresceu 13%. O dos homens aumentou somente 2,5%. A diferença vem caindo. Mas as mulheres ainda ganham 75% do salário médio dos homens. Muito por causa do tipo de trabalho que desempenham. As mulheres têm uma maior participação na área da saúde, na área da educação. No emprego doméstico são praticamente a maioria, né? E essas são atividades que têm sido menos valorizadas também pela sociedade. É sonhar pensar no momento em que essas curvas vão se cruzar? Estamos até, de certa forma, caminhando para isso, né? Não sei o tempo que isso vai levar, mas as mulheres vêm lutando há décadas para conseguir uma melhor inserção na sociedade. E isso se reflete também no mercado de trabalho, né? Mulheres que cuidam sozinhas das próprias famílias. E outras que geram emprego e multiplicam esse sustento. Me preocupo, né? Porque chega no final do mês e é aquela responsabilidade não só comigo, mas com, tipo, no mínimo, 5 famílias a mais do que a minha, né? É que cresce o número de mulheres empreendedoras como a Karine. No Rio Grande do Sul são 82 mil empresárias donas do próprio negócio e que têm pelo menos um empregado. O número referente a 2012 é 30% maior do que 10 anos antes, em 2002. A jovem de 27 anos tem pelo menos 15 funcionárias em duas lojas em Porto Alegre. Se bem que não é só uma loja. Ela trouxe para o mercado um conceito de serviço que une moda, beleza e gastronomia. Assim atende o que os clientes consideram hoje uma necessidade. A gente está sempre correndo em função de trabalho, em função de casa, maridos, né? Quem tem filhos a gente consegue vir, arrumar o cabelo, arrumar sua unha. Ao mesmo tempo a gente fica por dentro das novidades, porque daí tu vai ali, tu já olha uma roupa e tu já experimenta. Eu leio bastante, assim, a gente lê bastante. A gente tem até duas gurias que cuidam do marketing. Então a gente está sempre tentando se atualizar, né? E adaptar cada vez mais a loja para o que o mercado está pedindo. Os negócios masculinos caíram 3% no mesmo período em que os femininos cresceram 30%. É que as mulheres estão saindo da informalidade e são cada vez mais responsáveis pelas contas domésticas. Além disso, a escolaridade média das empresárias é maior do que a dos homens. Formada em relações públicas, Carine tinha um bom salário em um banco e vendia roupas direto na casa das amigas. Há quatro anos, decidiu largar o emprego estável e começou com uma sala comercial. Em dois anos, já tinha recuperado a renda anterior. É aquela, se vira nos 30, de trabalhar 12 horas por dia, ainda chegar em casa e cuidar das coisas, né? Acho que esse jogo de cintura falta nos homens, né? Então acho que isso está fazendo o diferencial, assim, da mulher no mercado como empreendedora. Hê eu, isso é o mora a sé, ó. Veja, eu sou. Obrigado.